Sete Lagoas Ele luta por você, ele faz acontecer É Léo, é Léo, é Léo, quatro, três, dois, um, zero É Léo, é Léo, é Léo É Léo vereador Sete Lagoas quer de novo Lampo até pra vereador Sete Lagoas vai decolar Quatro, três, dois, um, zero É Léo, é Léo, é Léo Sete Lagoas vai decolar